Então vamos lá meus amores, vou aqui na frente no meu pomar, comer umas frutinhas, né? E aqui tem quatro árvores que eu adoro os frutos, porém tem três que praticamente dá o ano todo. Essa aqui é a jabuticaba. Essa época é bem difícil dela dar, antes, né? Porque desde o ano passado ela começou a dar direto, gente. Seja inverno ou verão, a jabuticaba aqui vai dando, olha como ela tá. Tá vendo? E é bem docinho os frutos dela. Essa aqui é uma das primeiras, como dá vontade de comer uma fruta, ela vem aqui no pomar, ó. E é bem docinho, ó. Vocês conhecem a jabuticaba? É muito gostosa, gente. Isso aqui é muito delicioso. E essa nossa aqui, ela é bem docinha mesmo. Ela é bem pequenininha. Deixa eu mostrar o tamanho dela pra vocês, ó. Olha que pezinho dela. Parece uma planta, nem parece uma árvore de tão baixinho. É bem pequenininho, ó. Ela tem na faixa de uns dois metros, mais ou menos, de altura, tá? Deixa eu mostrar aqui embaixo, no pezinho dela, aqui, ó. Aqui, aqui, bem ali embaixo, olha. Tá vendo lá, ó? Porque a jabuticaba, ó, isso aqui, essas sequinhas aqui, é os passarinhos que vêm e chupam elas. Ó, todas essas que a gente vê furadinhas, assim, ó, ali, ó. Tá vendo ali? Todas as furadinhas, elas são, olha só. Os passarinhos vêm e chupam, porque ficam com sede, né? Ah, tá cheio de flor de novo, ó. Tá cheio de flor. Ela dá direto. Aqui, a gente vê, tem vários pés de jabuticaba, aqui. Tem muitos pés de jabuticaba. Hum! Olha que docinha. Essa aqui tem só um caroço, ó. Eu acho que tem duas caroças. Deixa eu mostrar bem aqui embaixo pra vocês. A gente vê aqui... Ai, meu pé de hortelãzinho como tá. Esse aqui, ele tá enorme ali, ó. Hortelãzinho, que eu amo demais. Mas aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Tá bem aqui, tem um galho aqui. Mas dá pra pegar por aqui. Olha, gente. Que linda que ela tá. E tá da jabuticabona. É uma bem aqui, né? Olha. Muito gostosa. Já choveu, ó. Como assim, meu? Olha essa aqui, ó. Olha que linda. Hum! Grandona essa, ó. Hum! Hum! Muito gostosa. Mas delícia. Gosto demais. Então, agora... Eu já comi mais jabuticabinha. Eu vou comer agora aqui... Hum! Aqui ao lado... Da jabuticaba... Eu tenho o meu pé de pitanga. Ó. Você gosta de pitanga? Ai, gente. Sou apaixonada por pitanga. Eu gosto demais. Olha só. Olha, gente. Que linda que ela é. Muito linda, né? Pitanga. Ai, eu gosto muito de pitanga, gente. Tirar essa daqui. Tá bem, ó. Ó. Olha. Tá no jeito. Ela não tá muito vermelha, mas tá num ponto de comer, ó. Olha que linda que ela é, gente. Ela é muito bonita, né? Uma delícia. Hum! Olha como ela é por dentro, assim, ó. Tá vendo? Bem gostadinha. Hum! O rio só tá ali, capinando. Ela já ficou desjogando ali naquela jabuticaba. Hum! Grandona. É bom, né, gente? A gente pegar, assim, frutos do pé da árvore e comer, né? Olha aqui, ó. Tá vendo? Grandona essa. Olha, o sogro já tá aqui com um prato de batata, é isso, sogro? De batata cozida. Batata doce. Já vai comer a batatinha dele agora de manhã. Ó, gente, aqui, ó. O tamanho do garocinho da pitanga, né? E tem vários aqui. Eu acho que o arvore tá bem, bem vermelhinho mesmo, bem vermelhinho, bem docinho. Mas tá cheio de flor, olha só. Tá vendo? Essa aqui é a flor da pitanga. Flor da pitanga. Ó, aqui, ó. Ó, ó. Tem essa aqui. Hum! Hum! Levia. Gente, o gengibre, olha. Aqui tem um pezinho de gengibre. Tem várias pés de gengibre, né, por aqui. Mas esse aqui, olha só, já tá no ponto de sair da terra. Olha como ele fica. Ó, tá vendo as raízes ali? Aí tá enorme pra baixo. Deve ter bem meio quilo de gengibre aqui, ó. Tá bem grandão, ó. Quando ele tá assim, saindo já do solo, a raiz é porque ela já quer ser comida. Já tem bastante. E vê que ainda não tem flor, né? Olha só, gente. E aí, ó, já tem outro gengibre aqui, pode ser replantado. Se não tira assim, gente, ele vai... Ele apodrece na terra, viu? Ó. Ele apodrece na terra. Olha só. Olha, tem bastante aqui, ó. Tá vendo? Bastante gengibre pra baixo. Hum! Deixa eu ver aqui, ó. Já que é uma gengibre de cabrinha bem aqui na plantinha. Então, essa aqui é a pitanga. Já comi. Agora eu vou aqui no pé de goiá. De amora. Vamos lá no pé de amora? Gente, esse aqui é o pé de biribá. Que é a nona, né? Só que ela ainda tá verde, ó. Eu tô namorando essa aqui, que é a mais madura que tá. Tem outras pra ali. Oi, amor. Já dá, amor? Dá, não. Tu diz? É? Ah, então depois você já tira pra mim. Tá meio verdulenga. Essa é gostosa também. Olha, gente. Esse aqui é o biribá. Que é a nona, né? Mas ela não vai ser comida agora. Depois o Luiz vai tirar pra mim. E aqui desse ladinho, como eu já mostrei pra vocês, tem maracujá. Que tá madurando. Isso aqui, gente, é só um cantinho. Aqui na frente de casa. A gente planta várias coisinhas. Árvores frutíferas. Eu gosto muito mais de árvores frutíferas do que plantinhas. Eu gosto de planta com flores. Claro que não gosta, né? Eu sou apaixonada. Flores frutíferas. Mas eu gosto muito mais de árvores frutíferas. Olha, aqui o meu pé de goiaba. E eu já vou tirar essa aqui. Olha. Já vai também fazer parte do meu lanche. Meu lanche, gente, é fruta. Tem coisa melhor. Olha que goiabona linda, gente. Olha isso. Maravilhosa, né? Só que ela tem que ser descascada. Porque quando ela tá assim, normalmente tem bicho dentro. Ah, eu não suporto ser bichinho, viu? Aí eu tiro toda a semente e lavo pra poder comer. Então, uma goiaba tá bom. Tem uma grandona ali. Olha que linda que tá aquela linda. Então, vamos aqui que eu vou comer umas amorinhas. A goiaba eu vou levar lá pra dentro. E lá nos stories do Instagram, Ontem eu mostrei pra vocês um pouco aqui, né? Desse meu cantinho aqui, Que eu venho comer minhas amoras. Deixa eu colocar a goiaba aqui. Que eu vou comer agora um pouco dessa minha amora. Olha, gente. Olha que amora linda. Aqui ela tá verde. Aqui ela está madurando. E aqui ela está, olha, no ponto. Ai, que linda, gente. Chega a tirar com cuidado, senão ela cai rapidinho. Super mega doce. Pensa. Ó. Ignora minha unha, que eu ainda não fiz esses dias. Olha, gente. Que linda. Uma delícia, viu? O coisa do maracujá fica pegando toda hora o meu cabelo aqui. Que mavado. E aí eu venho como umas amoras. Meu pé de pata de vaca. Tá enchendo de novo aqui. E folhas. Eu tiro bastante. A gente tá acabando de fazer nosso muro, gente. Que ali é o matagal, ó. Um terreno... É. A gente tem um plano, né? Um sonho aí de conquistar. Tá na mão de Deus. Né? Seja o que Deus quiser. Mas, ó. Um terrenão aqui do lado. Então, vamos lá, gente. Aqui. Vamos aqui na goiaba. A goiaba aí. Olha. Ai, tem um maracujá bem aqui na minha frente. E aqui, claro. Olha, gente. Olha isso. Olha isso, gente. É lindo ou não é? Que maravilha. Olha. E eu amo demais. Hum. Ai, gente. A mora é tão gostoso, né? Três coisas que eu amo. Amo de paixão. Vou comer. A mora, jabuticaba e pitanga. São as três que não podem faltar aqui em casa. Ai, goiaba, né? Olha que goiaba linda, gente. Olha. Olha que goiabona linda. Maravilhosa. Olha só. Só que ela é da verdinha, né? E aqui tá cheio também de goiabinhas. Olha. Olha, gente. Olha. Tá vendo? Olha. Cheio de goiabinhas. E ela começou a botar as goiabas agora. Então, ela ainda vai dar bastante goiaba. Vai dar bastante goiaba. E é isso, minhas amoras. Esse é o meu lanche da manhã. Comer esses frutos que a gente pega na hora da árvore e vai se deliciando, né? Me digam aí, qual é o tipo de fruta que vocês mais gostam de comer? Olha que lindo esse maracujá, gente. Enorme, né? Me falam aí. Eu quero ouvir de vocês. Qual é a fruta? Seja cítrica ela ou da estação. Qual é a que vocês mais gostam? Me digam aí. Ah, sim. É onde vocês moram, né? Porque a fruta também ela tem, depende muitas vezes, tem frutas que dá em todo mundo. Todo lugar, né? Todo Brasil. Mas tem frutas que não dá em todo lugar. E nem em toda estação, né? Um exemplo. Já a boticaba tem lá pra Belém, lá na minha terra. Mas eu vim descobrir a jabuticaba aqui pra Santa Catarina. Porque não é assim à toa que a gente encontra perto de jabuticaba. Até porque eu morava na capital, há oito anos atrás. E aqui, qualquer cantinho, qualquer casa, tu encontra um pé de jabuticaba. Então me contem aí qual é a fruta preferida de vocês. Porque uma das minhas é essa lindeza aqui. Olha que lindo, gente. Olha isso. Olha que fruto lindo. Ai, Gili, sou apaixonada. E é isso. Fiquem com Deus. Beijo e até a próxima.